Bom, agora o assunto aqui no Boa Tarde tem gerado polêmica e está dando o que falar em São Paulo. O vereador Carlos Apolinário, do Democratas de São Paulo, é autor de uma lei, de um projeto de lei que pretende criar o Dia do Orgulho Hétero, que seria comemorado em dezembro. Ele alega que o dia serviria para promulgar os bons costumes e a família, uma referência contrária aos movimentos do orgulho gay. Neste final de semana, o prefeito Gilberto Kassab, de São Paulo, teria afirmado, através da sua assessoria de imprensa, que vai vetar esta lei que já foi aprovada na Câmara. E você aí de casa, qual é a sua opinião? Você concorda com um dia para celebrar o orgulho hétero? Escreva para a gente, boa tarde, rs.com.br ou ligue para o 21010362. Mande a sua opinião que eu quero saber agora da Carmen. Concorda, Carmen, Dia do Orgulho Hétero? Claro que não. Eu acredito que eles não têm o que fazer mesmo. Porque com tanto o dia que poderia criar o dia da saúde, das pessoas que não têm saúde, o dia do hétero. O que é isso? Eu acho que não tem que ter dia de orgulho de nada. Nós temos que ter orgulho daquilo que a gente faz e realiza. Não criar polêmica para aparecer na mídia. E aí, Garcia, concorda com a Carmen? É contra o dia do orgulho hétero? Eu acho que ele já ampliou para a família. No início era uma resposta ao dia do orgulho gay. Agora, eu acho que não há necessidade de se fazer isso. No entanto, é preciso que os héteros pensem bem a respeito de tudo que está acontecendo. Porque é tão forte o movimento dos homossexuais que agora ficou difícil ser hétero. Ficou difícil um pai abraçar um filho e o filho enfiar o braço no pai, já com os dois adultos. A gente já teve um caso recente do pai que foi agredido. Teve uma orelha arrancada por causa disso. Pois é, mas aí... Já aconteceu de andar com a minha filha no centro, abraçadas. Ai, que pena, lindas, maravilhosas. Pena que são machorras. Olha o palavreado que eles fazem. Então, esses héteros exacerbados estão criando problemas para nós. Não me incomoda, mas me incomoda o fato de... Mas também tem outra discriminação. Se eu ando com a minha filha que é mais jovem do que a Fernanda, logo é um velho que está se metendo com a curia nova. E se for o caso de uma mulher com um jovem também. Então, tem vários dias para ser criado. Sim, uma sociedade muito discriminatória é essa. Então, não há nenhuma razão para isso. Bom, eu acho que não seria necessário, mas acho que serviu para trazer à tona uma discussão que é essa relação entre heterossexuais que têm preconceito, não aceitam, e até mesmo os homossexuais que são vítimas dessa... A Carmen tem uma opinião bem forte a respeito disso. Nós somos totalmente contrárias nessa opinião. Mas isso faz parte da democracia. Agora a gente quer ouvir da desembargadora aposentada Maria Berenice Dias, que está aqui com a gente no estúdio, qual é a opinião dela sobre esse dia do orgulho hétero? Desbargadora, é necessário? Ele é absolutamente dispensável, né? Porque os homens, em geral, sempre tiveram muito orgulho da sua heterossexualidade. É a forma que se tem de agredir um homem, é dizer que não é heterossexual. Eu chamo ele de homossexual e outros, todas as palavras. Agora, acho ao contrário da Carmen, que precisa sim ter o dia do orgulho gay, precisa ter o dia do orgulho negro, todos os segmentos, o dia da mulher, o dia de combate à violência doméstica, ou seja, todos os segmentos alvo de algum tipo de discriminação, segmentos vulneráveis, precisam sim tomar consciência de que não precisam sofrer esse tipo de discriminação. Doutora Berenice, mas nesse caso que a senhora também diz que é tão exacerbado, a reação desses homofóbicos, que acabou transmitindo até para quem não é homossexual, esses casos de o pai com o filho, a mãe com a filha e coisa e tal, não acabou atingindo essa radicalização até que não é. Claro, agora nós não podemos achar assim, bom, vamos acabar com o preconceito para proteger os heterossexuais não serem confundidos como sexuais. Não, vamos combater o preconceito para a inclusão dos homossexuais, bom, no respeito, na dignidade e no sistema jurídico pátrio. Principalmente depois dessa decisão fantástica do Supremo Tribunal Federal, agora vou trazer aqui de primeira mão, estou levando para o Conselho da Ordem dos Advogados Federal, para o Senado, a primeira vez está sendo mostrado, Estatuto da Diversidade Sexual, é um projeto de lei amplo... Pode mostrar assim, como a senhora estava mostrando, que é para a câmera. A amplo, que tem mais de 100 artigos, é o maior projeto legislativo deste século, com a alteração da dispositivo das leis, também das demais leis, do Código Civil, do Código Penal, que criminaliza, e aí fala que não dá para tratar de forma discriminatória heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais, ou seja, precisa se inserir na proteção do sistema jurídico, também a população LGBT. Aí também garante direitos de heterossexuais, é isso? Sim, diz que eles não podem ser tratados diferentes dos heterossexuais, todos são iguais, héteros e homens. Pois é. O Rodrigo de São Leopoldo diz o seguinte, que deve sim ter uma data para comemorar o orgulho gay. Ó, muito bem, eu também concordo. Orgulho gay, orgulho gay, deve ter a data para comemorar. É uma forma de trazer para a sociedade a discussão, né, Rodrigo? Mas essa é uma discussão tão forte que se faz no Brasil com relação ao homossexualismo? Homossexualidade. Homossexualismo não é uma doença. Está bem, homossexualidade. Sobre a homossexualidade, que de tal maneira que qualquer manifestação do dia do orgulho hétero vai caber numa Kombi. É? Eu acho. Não, mas é que todos os homofóbicos vão ser a favor dessa data. Pois é, mas aí que está. Mas não dá para confundir hétero com homofóbico. Pois é, não. Não, não, héteros homofóbicos. Até porque existem homo-homofóbicos, né? Existe até uma discriminação interiorizada das pessoas, porque é difícil as pessoas se assumirem homossexuais. Numa sociedade tão preconceituada. Eu sempre acho que precisa ser muito homem para poder ser gay, ou seja, se assumir como homossexual. O Cris, acho que é Cristiano, Cris Lindberger, ele não assinou, mas o e-mail dele é esse, Cris Lindberger, diz o seguinte, eu sou hétero e não concordo com esse dia, o dia do orgulho hétero, pois é querer separar as pessoas. Somos todos iguais independente da nossa opção sexual, diz o Cris Lindberger. É isso aí. E depois, assim, as pessoas falam muito assim, ah, mas imagina no dia da parada do orgulho gay, sabe? Que coisa horrível, os travestis andando pela rua, vestidos daquele jeito, os homossexuais se beijando. Bom, ao menos um dia no ano eles têm esse direito, quando os heterossexuais têm o direito sempre de andar. Onde é que estão os travestis e os transexuais? Esse, aliás, é o segmento mais vulnerável, alvo de maior discriminação, porque esse a gente não convive com eles. Eles estão absolutamente marginalizados. Ou eles têm alguma qualificação artística para serem ou cabeleireiros, enfim, Ou eles têm que acabarem no submundo, acabarem na prostituição, porque não tem como se inserir no mercado de trabalho. São alvo também na escola de um bullying muito severo. Então, eles têm um nível de escolaridade muito baixo e isso é muito complicado. Nós temos que acabar com isso. Nós vivemos em uma democracia, não temos por que tratar o diferente, sabe? Bom, com tanta exclusão. Ninguém se lembra que há um tempo atrás os canhotos eram considerados coisa de demônio e tal. Não, não é. Hoje em dia, até o homem mais poderoso do mundo é canhoto e até dizem que é sinal de inteligência, né? Então, nós temos que aprender a conviver com a diferença. Essa é a finalidade muito da... A gente segue falando sobre o Dia do Orgulho Hétero, que está dando o que falar em São Paulo. É um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de São Paulo, que quer instituir o Dia do Orgulho Héterossexual. A gente já recebeu alguns apoios aqui. O Machado de Novo Hamburgo diz que concorda com a criação desse dia. E o José de Porto Alegre também diz que é a favor desse dia. Agora, o autor desse projeto de lei é o vereador Carlos Apolinário, do Democratas de São Paulo, que vai conversar agora com a gente por telefone. Boa tarde, vereador. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Fernanda Farias. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Band. Certo. Vereador, o prefeito Gilberto Kassab já adiantou que deve vetar esse projeto de sua autoria, que já passou pela Câmara de Vereadores. Como é que o senhor vê esse possível veto? Bom, é uma pena porque o prefeito havia prometido a mim que não vetaria e nem sancionaria, deixaria para a Câmara promulgar. Mas ele foi pressionado pelas entidades gays, pelos movimentos gays, e resolveu vetar o dia do hétero, dizendo ele que o dia não serve para nada. O dia em si, para mim, não é importante. O importante é o debate para combater, não o gay, não o homossexualismo, mas para combater os excessos de privilégios que são dados aos gays, principalmente aqui em São Paulo. Vereador, o senhor quer combater o excesso de privilégios dados aos gays, é isso? Sim, vou te dar um exemplo aqui em São Paulo. Na Avenida Paulista, que é a principal avenida de São Paulo, lá tinha a Parada Gay, a Marcha por Jesus e a CUT. O prefeito fez um acordo com o Ministério Público e tirou de lá a Marcha por Jesus e também a CUT. Porém, permitiu que só a Parada Gay, se o Papa vier no Brasil, ele não pode fazer uma manifestação na Paulista. Se vier aqui qualquer personalidade do mundo, não pode. Só os gays podem fazer reunião de grande porte na Avenida Paulista. Isso é um privilégio. Distribuíram na Marcha Gay aqui, um milhão de reais de camisinha e gel para os gays fazerem sexo. Cada um faz o sexo. O problema dele é agora pegar um milhão de reais com tanta gente passando necessidade, passando fome, distribuir ou na Parada Gay ou até no Carnaval de São Paulo, eu considero 100% errado. É isso que eu estou combatendo. Agora, vereador, o senhor também é contrário. Diz que há uma diferença na legislação entre punir gays e punir héteros. É isso ou não? Não, isso é verdade. O que acontece é o seguinte, tem o artigo 122, o PL, melhor dizendo, em Brasília, que eles querem colocar alguém na mesma categoria do negro. Então você tem na Constituição, se alguém manifestar racismo, ele pode ser processado, pode ser preso, e a empresa, se for o dono da empresa racista, ele pode até fechar a empresa. Os gays querem se colocar na mesma condição do racismo. O que significa? Se você matar um hétero, a pena, um exemplo, 5 anos, se matar um gay, pena 10 anos. Então o que está acontecendo é que os gays querem se tornar uma categoria especial de pessoas. Se colocam de vítimas, quando na realidade não são. Eu não vejo ninguém da imprensa falando mal dos gays, não vejo ninguém na televisão. Pelo contrário, quando eles aparecem num programa de televisão, são aplaudidos, e nas novelas são colocados como pessoas de destaque. Então essa perseguição que os gays dizem que sofrem não é verdade. O que eles sofrem é um repúdio da população contra os excessos. Vereador Carlos Apolinário, o senhor é evangélico, né? Não, eu sou evangélico há 52 anos, mas eu não estou discutindo a questão bíblica. Não, isso que eu queria lhe perguntar, o seu embasamento foi em funções da sua crença religiosa, ou não teve nada a ver isso, o senhor não levou em conta? Claro que quando você tem uma formação familiar, religiosa, essas coisas também pesam. Agora, eu não estou falando que ser homossexual é pecado, que a pessoa não pode ser homossexual, até porque eu aprendi na igreja uma coisa preciosa, que além da vida é o livre-arbítrio. Cada um tem o direito de fazer do corpo dele, da vida dele, o que ele bem entende. Agora, o que eu estou reclamando é do excesso de leis. Aqui na Câmara tem várias leis para os gays. Na Assembleia, no governo federal. O governo federal queria colocar nas escolas, 6 mil escolas no Brasil, filmes com personagens gays para orientar as crianças a não discriminarem os gays. Vereador, eu só fiquei com uma dúvida. O senhor é autor desse projeto de lei que cria o Dia do Orgulho Hétero. Mas, o que o senhor está falando, tudo se relaciona ao orgulho gay. O senhor é contra as coisas que favorecem os homossexuais. O que beneficiaria os heterossexuais estipulando esse Dia do Orgulho Hétero? O dia em si, nada. O dia em si não beneficiaria nada os heterossexuais. Mas, foi com a apresentação do projeto do Dia do Hétero, que eu quis fazer o meu protesto. Tanto é que hoje a imprensa inteira, não só no Brasil, mas no mundo, discute essa questão do Dia do Hétero. E eu tive a oportunidade, com a apresentação do dia, de mostrar que os gays estão se colocando como vítima, como se em cada rua do Brasil tivesse alguém querendo matar um gay, quando, na realidade, o repúdio da população não é contra a figura humana do gay. O gay em si, nós temos que amá-lo, respeitá-lo, da mesma forma que a gente respeita um hétero. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, num restaurante, dois gays estavam se excedendo, o dono do restaurante chamou a atenção, no dia seguinte foram lá 22 casais gays fazerem um protesto. Você imagina se um restaurante brigar amanhã com um evangélico, porque ele é evangélico, e eu vou levar 20 evangélicos para fazer um culto lá dentro do restaurante. Então, esse tipo de abuso, você está me entrevistando. Se você me fizer uma entrevista sobre o casamento hétero, eu posso falar mal do casamento, posso criticar o casamento, nenhum problema. Mas se você fizer uma entrevista comigo e eu falar mal do casamento gay, até a tua televisão vai ser chamada de homofóbica, que foi o que aconteceu aqui com a Folha de São Paulo, que me deu a oportunidade de escrever vários artigos sobre essa questão dos gays, e eles passaram a dizer que a Folha é homofóbica. A presidente Dilma, por ter proibido o filme nas escolas, também foi considerada homofóbico. Então, quem não concorda com os gays, é chamado de homofóbico, nazista, atrasado, retrógrado. Você não pode opinar sobre os gays. É uma ditadura gay. Tá certo. Vereador Carlos Apolinário, do Democrata de São Paulo, muito obrigada por nos atender, obrigada pela participação, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Fernanda Farias, boa sorte. Desembargadora, só para a gente fechar, um minutinho para a gente fechar depois dessa participação do vereador. Deixa eu só voltar, porque eu não entro nesse tipo de debate com pessoas que não conhecem nada e tal, sabe, acho que o senhor acaba só alimentando esse tipo de postura. Eu só queria dar voltada à paternidade para dizer que tem esse projeto, que está sendo encaminhado até com o projeto de reforma constitucional, de se trocar essa licença maternidade, que é ou quatro meses ou seis meses, para auxílio, e licença natalidade, que é conferido durante 15 dias simultaneamente, para o pai e para a mãe. E o resto do período, a completar os 180 dias, é por um ou por outro, por deliberação do casal. Acho que cada vez mais, e a reportagem mostrou que os homens estão cada vez mais participativos, então não vejo por que eles só terem cinco dias e depois, assim, todo o período, eventualmente, com a mãe. Quando, às vezes, os pais, sabe, gostam muito de se envolver. Talvez isso até acabe um pouco a discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho, que dizem que, assim, ah, não vou empregar a mulher porque ela tem 180 dias de licença. Agora, não. A ideia é de que a licença é por um ou outro. Então, isso também não vai crescer nada. O Dr. Berenice é só para casais héteros, não é? Não. Ué, mas natalidade não tem que casar alguém com natalidade? Não, mas é para... Não, claro que tem. Ah, mulher. Esses métodos de reprodução assistida estão sendo usados por homossexuais. E depois, assim, auxílio-natalidade não é só para o nascimento, também para a adoção. E quando é guarda para fim de adoção, também. Dr. Maria Berenice Dias, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde para a senhora. Vamos... E aí, vamos... Obrigado.